Olá família, nome é Smart, estamos de volta a 25 centavos da primeira família, viu gente, tem um peso de 4,85 gramas, diâmetro de 23,5 milímetros, espessura de 1,4 milímetros A borda dela é lisa galera, e eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou virando, é um reverso horizontal à esquerda, está vendo gente, toda hora eu estou virando para mostrar para vocês, para vocês verem, você vira, quando vira e finge está do lado esquerdo, beleza pessoal É uma moeda que teve muita produção de moeda, tiragem, entendeu, teve 285 milhões de moedas, por isso saem muitos defeitos, mas é difícil, muito difícil de achar essa moeda no tronco, viu gente Mas sempre procurando o que você acha, uma hora você tem, você, você vai ter a sorte de achá-la E vamos para o catálogo do Lucimar Bueno, de Adil Gomes, para sabermos os preços dessa bela moeda galera, vamos lá Olha aqui amigos, horizontal 90 graus, 1994, todas as datas aqui, só que eu estou falando da 94, a direita e a esquerda Olha gente, antes de eu terminar o vídeo, olha gente, essas boetas não são fáceis de achar, eu garimpo toda hora, a garimpo direto, é difícil achar uma moeda dessas Olha aqui, 65 reais, a direita e a esquerda, certo gente, só que pode ser mais e pode ser menos, viu galera Esse valor pode ser 80, 90, pode ser 50, 40, depende do que você conversar com o vendedor, com o comprador Beleza pessoal, estou embora, e só tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigado por vocês estarem acompanhando meus vídeos Estou subindo cada vez mais, estou chegando a 1800 seguidores gente, obrigado, obrigado a Deus E depois a todos vocês, gratidão sempre, fui galera, abraços